Salmo 84 Para o Mestre de Música, de acordo com a melodia Os Lagares, Salmo dos Coraitas Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos Exércitos! A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos Exércitos, meu Rei e meu Deus! Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar! Como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração! Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor, Deus dos Exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que mil noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos Exércitos, como é feliz aquele que em ti confia!